A múmia da rainha Nefertiti, um dos tesouros mais procurados da Antiguidade Egípcia, pode afinal estar no túmulo do enteado, o faraoto Tancamon. O arqueólogo britânico Nicholas Reeves acredita que a sepultura de Nefertiti pode estar numa câmara secreta, atrás de uma pintura que foi examinada com a ajuda de um scanner especial. O ministro egípcio das Antiguidades, Mamdou Aldamati, confirmou que vão ser feitas novas pesquisas no túmulo. O interessante neste scan de superfície é que podemos remover as cores. Isso permite-nos ver coisas que estão encobertas pela pintura. Podemos ver a estrutura da parede e detectamos vários aspectos que não parecem de todo naturais. Aldamati diz que o mais provável é que a múmia pertence à rainha Kia, mãe de Tutankamon e não a Nefertiti. Independentemente de quem possa estar sepultado juntamente com Tutankamon, ninguém na equipa do Reeves parece ter medo da maldição do faraó.